Uma mulher que sofreu reação alérgica depois de pintar o cabelo teve morte cerebral. Ela se sentiu mal no salão de beleza logo depois de usar o produto. Chegou a desmaiar e foi parar na UTI. Karine de Oliveira Souza tinha 34 anos e pintava o cabelo pela primeira vez. Durante o procedimento feito num salão de beleza de Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia, a auxiliar administrativa, começou a passar mal, sentindo primeiro formigamento e falta de ar. A mulher ficou três dias internada na UTI de um hospital da cidade. Nesta madrugada, exames confirmaram a morte cerebral e a família autorizou a adoação dos órgãos. A causa da morte foi um choque anafilático provocado por reação alérgica à tinta de cabelo. Acontece quando o organismo reage de uma forma muito intensa contra algum alérgeno. No caso dela, foi a tinta de cabelo, mas os elementos mais comuns, na verdade, são alimentos e medicamentos. A médica alergista explica que reações alérgicas graves são inesperadas e podem acontecer com qualquer pessoa. Quando se trata de produtos químicos, como tinta de cabelo, é importante fazer um teste de sensibilidade. No caso da reação a produtos cosméticos, a tintas de cabelo especificamente, existe uma recomendação que está em todas as embalagens de tintas de que se faça um teste de sensibilização prévia, geralmente com 48 horas de antecedência, passando o produto. Normalmente eles indicam atrás da orelha para verificar se existe uma reação.